Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Voice Brasil Brush e tudo, larga pro mundo, não vale nada Te ligar e faça ou nada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tarde Só não nada, não é a verá Hoje a gente larga Que que o cara não passa? Só a noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando a esfregada Que que ela tá não passa? Só a noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando a esfregada Não dorme não, que eu tô chegando e vai Lava, damma, 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 varanda Lava, dama, damma, damma, varanda na raba Masuka, masuka Ai baby! Ué! Lava, dava, damma, 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 waranda Abre a porta, coração Vai! Fof Brasil, o seu canal de remix no YouTube Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostito, vagabundo, não vale nada Te ligar e faça nada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela tarde, só na nada Não é meia, hoje a gente larga Quem quer largar não passa? A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando a estregada Quem quer largar não passa? Já a noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando a estregada Não dorme não, que eu tô chegando e vai Masuka, masuka Ai, baby! Música Como a gente sofreu na soledadão Sem você tá difícil pra mim, tão racional Mas eu me afoguei, não gosto dessa mulher Achei que poderia virar lá do camaré A mulher tá gostosa, ela é protestada e mais Ela vem me seduzindo, revolta e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, com ela já peguei Volta raparinha Vem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela, tô acertada pro pai Volta raparinha Volta raparinha Se raparinha Se raparinha fosse flor Eu morava no jardim Só me tripou na dor Vem você só ganha da soledadão Sem você tá difícil pra mim, tá racional Mas eu me afoguei, não gosto dessa mulher Achei que poderia virar lá do camaré A mulher tá gostosa, ela é pra pensar demais Ela vem me seduzindo, revólita e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei FIFE Brasil Volta, raparinha, vem você, tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela, tô aceitada pro pai Volta, raparinha, com você, amado, eu tô, meu delírio, fico louco Você desce, me excita, manda eu volar, tá de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, raparinha Manda, bebê E pra quem era só esqueminha? Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Escolta as suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E pra quem era só esqueminha? Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Escolta as suas amigas Só quer me ama no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo Se enfermou Você apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E Tchau E Tchau 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 Sabe que eu não resisto Vou pra ficar contigo Meu ponto vai com essa vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Que chama, bebê? Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Que chama, bebê? Música Eu sou fácil de aturar e não quero me entregar Próximo do que te der, pena de estar com você Sabe de se provocar e não pede pra eu parar Aprete o cinto, se a viagem já vai começar Ensina o contrato, é proibido se apaixonar Um, dois, três Me sento com força, pede a louca Raspe tua roupa, beijando a boca Fica em mina, sento a bozina Fé do mundo em lá, pode ali o te ensinar Me sento com força, pede a louca Raspe tua roupa, beijando a boca Fica em mina, sento a bozina Fica em mina, pode ali o te ensinar Fica em mina, não sei que sou um cara legal Eu sou fácil de aturar e não quero me entregar Próximo do que te der, pena de estar com você Sabe de se provocar e não pede pra eu parar Aprete o cinto, se a viagem já vai começar Ensina o contrato, é proibido se apaixonar Um, dois, três Me sento com força, pede a louca Raspe tua roupa, beijando a boca Fica em mina, sento a bozina Fica em mina, pode ali o te ensinar Me sento com força, pede a louca Raspe tua roupa, beijando a boca Fica em mina, sento a bozina Fica em mina, pode ali o te ensinar Fica em mina, pode ali o te ensinar Tô casado e tem uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Que eu sou casado O problema é que eu sou boladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Que eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Eu desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso Eu desligo o meu celular Não liga que é pra não incomodar Eu tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu Tenho três estados civis Eu tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu Tenho três estados civis Eu tô casado, namorando solteiro Tô casado, namorando solteiro Os raiz da plantão Se é sucesso, sente aí Fude de vez, meu pupá Tô casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Que eu sou casado O problema é que eu sou boladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Que eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso E desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso E desligo o meu celular Então liga que é pra não incomodar Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu Tenho três estados civis Eu tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu Tenho três estados civis Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro E se perguntar por mim, não me viu Eu três estados civis Eu tô caçado, namorado, solteiro Caçado, namorado, solteiro Se perto da turma e não me viu Eu três estados civis FIFO Brasil, o seu canal de remix no Youtube Eu cheguei no piseiro, dormiu essa sofá Quando ligo o paredão, ela fica descontrolado O paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, dormiu essa sofá Quando ligo o paredão, ela fica descontrolado O paredão, ela vai jogando a raba Olhar pra raba nessa sofá Quando ligo o paredão, ela fica descontrolado Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Toma ali, cabia, ela me sorri Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você, é meu pai Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você, é meu pai O sol do paredão FIFO Brasil Eu cheguei no piseiro, dormiu essa sofá E caixa, caixa, caixa E quando ligo o paredão, ela fica descontrolado O paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vai Caixa, caixa, caixa Quando ligo o paredão, ela fica descontrolado Paredão, ela fica descontrolado Eu vou olhar pra raba nessa sofá Fala de olhar pra mim Assim se começa vai até o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Toma ali, cabia, ela me sorri Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você, é meu pai Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você, é meu pai Eu sou sua garota E você, é meu pai Mais uma semana sem notícia sua Outra coisa que você não vem Eu assumo a minha parcela de culpa Já sabia que existia outra vez Me envolvi e você só queria diversão Uma distração e eu me apeguei E tô querendo outra vez Se liga pra você vai voltar Me chama pra quem me encontra Quero ouvir você falar no meu ouvido Que tá com saudade desse love proibido Me liga pra você Uma semana sem notícia sua Outra coisa que você vai voltar Eu assumo a minha parcela de culpa Já sabia que existia outra vez Me envolvi e você só queria diversão Uma distração e eu me apeguei Que tô querendo outra vez Me liga pra quem você vai voltar Me chama pra gente se encontrar Quero ver você falar no meu ouvido Que tá com saudade desse love proibido Que tá com saudade desse love proibido Me liga pra quem você vai voltar Me chama pra gente se encontrar Quero ver você falar no meu ouvido Quero ver você falar no meu ouvido Quero ver você falar no meu ouvido Deve ter que te amar E te machucou demais Se tu amasse eu Se tu amasse eu Tu não ia chorar Tu não ia sofrer Se tu amasse eu Se tu amasse eu Você não ia se arrepender Dá só uma chance pra esse vaqueiro Virar o medo que pegou seu coração Dá só uma chance pra esse vaqueiro Que eu passar a mulher mais beleza e segundo Se tu amasse eu, se tu amasse eu Ou não ia chorar, ou não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Você não ia se arrepender Você que tá com medo de se entregar Se o coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar Ele te machucou demais, mas... Sei que tá com medo de se entregar Se o coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar Ele te machucou demais, mas... Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu nunca ia se arrepender Uma chance pra esse vaqueiro Uma chance pra esse vaqueiro Ele dá o medo que tem seu coração Dá só uma chance pra esse vaqueiro Que eu te faço a mulher mais feliz de se montar Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, ou não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, ou não ia se arrepender Se tu amasse eu Que eu te amo Aleluia O mundo já se caprichado, brindos no brilho Podia ter pegado, meri, na outra, não me chamar Podia ter falado, não, em vez de ativo Talvez a história da gente não tá longe Por mim pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar E não cabia a dor, nada, você só queria lembrar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zena, não faltou esclama Se eu não consegui dormir, não faltou esclama Se eu não consegui dormir, não faltou esclama Podia ter falado, não, em vez de ativo Talvez a história da gente não tá longe Por mim pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar E não cabia a dor, nada, você só queria lembrar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zena, não faltou esclama É culpa da morena, do beijo da morena Foi Brasil! E aí 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 Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, tu bateira na roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, tu bateira na roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do gordinho é quem te deixa louca Roderick, cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas não sei se se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Olha quando lembrar da gente, tu bateira na roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Por lembrar da gente, tu bateira na roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Te escomprete tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Pedido no turma de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra viver uma no centro Vamos para a praia tomar caldo em eleição Por te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da tua atenção Tempa tu e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá te rendendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Também diz fonte na cama com outros Pensando na gente que tontos, que looks Barra todo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um boque nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo no coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um boque nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo no coração Tempa cu e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá te rendendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Também diz fonte na cama com outros Pensando na gente que tontos, que looks Barra todo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um boque nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo no coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um boque nele, dá um fora nele Teu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou E mais de mês que eu, que chamou que é bom Apague nossas vozes da lixeira Fazer os bilhetinhos que você deixou Fazer a nadeira Demorou, mas te esqueci Até que enfim Eu te arrependi Eu te arrependi Eu te arrependi Os erros altos de você Dos erros altos de você Dos erros voltados de te ver Mas não liga Se não o coração ativa No zero saltos de você Dos erros voltados de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Se aperta no beijo e eu ligo Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas vozes da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci Até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade Mas não liga Se não o coração ativa Se eu não o coração ativa Eu te arranquei de mim Eu vou Tu braço a vida Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim FIVE Brasil O seu canal de remix no Youtube O que eu aço Tinha me estalculado Da minha mente Hoje é o fim da gente Com a sobe Eu tava de cara a cara Falei, da batonada Aconteceu aquele imprevisto Mas sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Mas sua boca tirou minha roupa E era tudo deparado Tinha me descalculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas só eu tava cara a cara Falei nada a tua nada Aconteceu aquele imprevisto Mas sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo amor a noite toda Da minha mente Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Foi o Brasil Simplesmente decidiu que era o nosso fim Sem despedida, sem final feliz Foi covarde, você não me amava de verdade Não era amor, era só falsidade Você não me amava de verdade Foi covarde, você não me amava de verdade Não era amor, era só falsidade Você não me amava de verdade Não foi covarde Você não me amava de verdade Não era amor, era só falsidade Você não me amava de verdade Foi covarde Você não me amava de verdade Não era amor, era só falsidade Você não me amava de verdade Foi provar de mim Música Foi Brasil, o seu canal de remix no Youtube Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes que você, na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu, já era tarde demais É como um pincel quebrado que não cola, jamais Ele tinha o seu amor, meus cobre dá valor Agora ele chora, por falta do seu calor Por isso estou aqui pra fazer mais o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes que você, na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu, já era tarde demais É como um pincel quebrado que não cola, jamais Ele tinha o seu amor, meus cobre dá valor Agora ele chora, por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Foi Brasil, o seu canal de remix no YouTube